Bora, todo mundo na fila aí, bora alunos, uma merenda, uma merenda, uma merenda hoje é melancia, viu? Ora, quem é o primeiro da fila, pega menino. Valeu, tia da merenda, salvou, tu é doido, a melancia é com cabelo, ó, mas tá valendo, fio, tô com fome, né? Pega a menina, agora o que for recebendo é pra sair da fila, pra dar espaço pros outros, viu? Ô, xixi da merenda, relaxa, tá achando que eu sou vândala, é? Só quero esse pedacinho aqui mesmo. Cadê o meu, 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 cadê o Você, meu amor, é um pedaço diferente, tá? Porque você é especial, pede. Obrigado, titia da merenda. Que pedaço generoso, viu? Ainda vou vir buscar mais daqui a pouco. Oxa, o tamanho do pedaço que a cabeça ganhou de melocina. Ah, filha, ela tá se fazendo com aquela vela, meu. Ela foi morder. Graças a Deus, já tô na última questão da prova. É, letra C. Prova do diabo, não sei nem pra onde vai. Todos fazendo a prova, né? Ei, Minuzinho, acho melhor ter passando tua prova pra cá. Do nada, cabeça. Eu vou entregar, professor, já que eu terminei. Ô, 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 ô. Tu vai entregar a prova pra quê, Minuzinho? Oi, cabeça. Tá bom, tá bom, tá bom. Fala abaixo, inseto. O professor vai escutar. Pode ficar com a minha prova, viu? Meu Deus, a prova do cabeça é toda errada, cara. Bora, entrega logo. A minha de brinquedo. Se está conversando é porque terminou, né, Miguel? Sim, professor. Já terminei a prova, tá? Desde quando você desaprendeu a escrever, Miguel? Você é o aluno mais inteligente da sala. Sinto lhe informar, Miguel. Mas menos de três. Você não tira nessa prova, viu? Esse é o carumbó jogar apostado, fi. Valendo, ó. Coquinha geladinha, fi. Ô, gente, fi. Que diabo de coca pequena essa daí, pô. Como é que esse tanto de cara que vai beber uma coquinha desse tamanho, aí um gole meu acabou. Oxe, pô. Uma coca pequena, né? Não, pô. Mas você deveria ter pensado em comprar de uma maior, pô. Não dá certo, não. Esqueci de explicar. É porque, pô. As outras grandes, acima de cê reais. Pô, essa pintuquinha aqui, ó. Só foi três conto, fi. Deu pra comprar de boa. Eu vim na atenção só de tomar coca. A coca é desse tamanzinho aqui. Vou me embora também, fi. Não vou ficar aqui na quadra, não. Cara, mão de vaca, fi. Comprou a menor coca do mercado pra trazer pra cá. Também não quero jogar, não, fi. Vou vazar. Comprei essa pequenininha também porque eu tava sem dinheiro pra comprar grande, né? Vocês não dão contribuição da coca, fi. Aí tem que comprar a pequenininha que cabe no meu bolso, né? Tem razão, seus caras. Ninguém ajudou o cara na contribuição da coca. É por isso que o bichinho comprou a pequena. Não, seus caras. Relaxa. Se for por isso, eu dou a contribuição na hora. Falei a chave do teu Pix. Pode me mandar 50 conto logo pra tu comprar um fardo de coca pra nós tomar aqui, fi. Eita, que o homem tá estribado, fi. Salvou. Vai, vou te falar a chave. 869940. Bora, comadinha. Tem um frangozinho lá em casa pra gente comer, viu? Tem que sobra. Bora, 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 bora. Graças a Deus. Imagina bem que tem comido na tua casa, dona Maria, viu? Bora lá. Cheguei da firma hoje. Comida zona boa, viu? Dá bem que a mamãe deixou pra mim ali fácil na panela, viu? Olha o tamanho desse figuzão. Tu é doido, menino. É bom o figuzão, viu? Olha a moela, zona. Olha a moela bonita do diabo. Era só o que me faltava de jaciz. Eu não acredito nisso, não, homem. Que tu comeu o diabo do frango todinho. Que era pra família inteira comer. Ô, homem guloso, rapaz. Puxou pro filho aí dele. Tem uns olhos na barriga. Oxe, mamãe. Não era só pra mim, não. Agaba essa panela aqui, me dá. Rapaz, como é que pode? Não deixou nada. Olha, mulher. A panela tava na beira aqui de frango. Pra família inteira comer. Que raiva e mais gente pra cá. E este homem que tem oi na barriga, comeu tudo. Eu te esconjuro. Ixi, teu fi é guloso igual o meu. Viu? Quando chega lá em casa, é catando tudo das panelas. Não sobra pra ninguém. Tu deixou só o resto do frango, filhos. Pega como o resto. Infame. Hã, pra que essa ignorância? Mas pra que esse cingamento, viu? Eu, hein? Gente, vocês sabiam que hoje é aniversário da Sofia? Tá fazendo 13 aninhos, né, Sofia? Não era pra divulgar meu aniversário, não, Pedro. Agora todo mundo vai ficar sabendo esse menino. Eu vou querer tacar ovo em mim. É meio que tá vindo até muito burro, menino. Meu Deus. Desculpa, Sofia. Eu achei que tu ia ficar feliz. Que todo mundo ia saber que tu fez aniversário hoje. Ah, quer dizer que a Sofiazinha tá fazendo aniversário, né? Ainda bem que a mamãe pediu pra me levar ovo hoje pra casa. Mas parece que eu vou inaugurar hoje. Ele é na escola. Não, por favor. Peço, pelo amor de Deus. Não taca esses ovos em mim. Depois daqui eu vou pro restaurante. Não quero ficar com cabelo pôde. Relaxa, Sofiazinha. Você vai se banhar quando chegar na sua casa de qualquer jeito, minha parceira. A gente vai inaugurar esses ovos pôde em você. Não é pra vocês triscar um dedo na Sofia, Sofia. Feliz aniversário, tá? Ai, obrigada. Não precisava. Que caixinha linda. Eita, parece que a Sofia tem um crushzinho aqui na sala, hein? Abre aí esse presente. Desça de ser idiota, menina. Ele é só meu amiguinho, tá? Aqui da sala. Ele me deu porque a gente é amigo. Que porcaria é essa? Tá com seguros e intenções comigo, meninozinho idiota. Olha, turma. Quando já tá perto de bater, vocês podem tirar um retrato do quadro. E quando chegar em casa, copiar, tá? Valeu, filho, só zero com ela. Vou tirar a foto só pra ficar de enfeite, filho. Ainda bem que meu iPhone 11 consegue dar zoom e pegar o quadro perfeitamente, né? Que é celular de rico. Tirei a foto, deixa eu apagar aqui. Oxe, tu não vai tirar a foto do quadro não, Miguel? Vai tirar o celular? Não, eu vou tirar sim, tá? Deixa eu pegar ele aqui. Dá esse caralho aqui, filho, seus caras. Olha a bomba do Miguel. A porcaria de um pocket em Peno 2024, filho. Joga isso aqui no lixo. Não faz isso com ele, não. É o único que eu tenho. Não faz isso com o coitado, não, gente. O bichinho já é pobre. Se ainda tô quebrando o celularzinho dele. Ô, celular não. Pocket, né? Isso, né? Pode se chamar de celular. Ei, bichinzinho, não chora não, cara. Deus te abençoe, tá? Meu Deus, eu nunca trisquei no iPhone. Avali no iPhone 14 Pro Max. Mentira, que o cabeça deu um iPhone 14 Pro Max pro Miguel. Não, inadmissível. Eu não aceito isso, não. Meu 11 e o dele 14, não. Rapaz, Genuário, que a filha tá aí grande, viu? Tá grande, papai. Esse menino cresce ligeiro demais. Hum, hum, você não recalhou pra mim. Só bichinho quando ré pra cara, deixa tua mãezinha aqui, viu? E teu filho de AX já virou gente? Hum, esse moleque biqui. O job desse menino só vai virar gente quando a vida moer ele todinho, viu? Hum, e continua danado. Que história é essa, Matheus? E ele também, esse cachaceiro biquinho, nunca deixou de beber. Todo dia chega aqui, bê, boia. Pera aí, infame. Tu bagaçou sua chinela aqui, viu? Tá tão brigando, né? É de família mesmo. Essa família só pesta pra brigar, rapaz. Olha, trouxe melancia pra visita. Olha, é isso aí, mamãe. Faz tempo que eu não comi essa melancia da plantação do papai, viu? Respeite a bichona. É doce, né, Genuário? Essa bichinha é docinha, viu? Papai não vai ter um almoço bom não pra gente. Bora, Yasminzinha. Ré pegar também o seu, minha filha. Tá vim aqui a melancia, pegue. Não, papo, obrigado. Não gosto de melancia não, tá? Não custo muito não. Hum, mas é folgada. Tá nas casas. Ainda fica exigindo o que quer e o que não quer. Esse X é igual a 6 mais 5. Você dividir esse valor por 4,6 vai dar um valor exato porque... Bateu, 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 bateu. Bateu, se bateu, ia pros alunos ir embora. Bora, não abre esse caralho aqui e nós quer ir embora. Fica a pena se ela remar, não. Pois é, filho, nós vai meter uma voadora na porta pra ela quebrar, ó. Vem cá, professor do diabo. Você não pode fazer isso, não, tá? Trancar os alunos dentro de sala de aula quando bate, tá? Dá processo. Eu não posso fazer. Eu sou o professor. Eu mando nessa classe. E, consequentemente, mando em vocês. Então, não vamos sair. Ah, não, mulher. Esse corpo é o trancor rendido de sala de aula. Depois daqui eu tinha um esquema. Ô, mulher, esse professor é uma derrota mesmo. A gente vai ter que fazer a atividade todinha pra poder ir embora. Fazer a atividade é o caralho, filho. Eu quebrei essa porta, bico, dessa sala. Turma, eu vou deixar a coca com vocês enquanto eu vou buscar as outras, tá? Isso aqui é da nossa confraternização. Não é pra vocês beberem agora, tá? Cabeça pode segurar, tá? Já eu volto com as outras. Pode deixar, professor, que eu vou segurar essa bichinha, viu? Não, professor, não faz isso, não. Não dá coca pro cabeça segurar, não. Ele vai tomar todinha, cara. O professor é muito burro também. Tanta gente pra dar essa coca pra segurar ele vai dar logo pro cabeça. O destruidor. Relaxa, seus caras. Eu vou só segurar essa bichinha. E, cabeça, é sério, né? Pra tomar essa coca aí, não. É pra nossa confraternização de fim de ano, cara. Não se faz de doido, não. Deixa comigo, meninozinho. O Cristiano Ronaldo de paraquedas. Meu Deus, eu sou muito fã. Cadê ele, cabeça? Cadê o Cristiano Ronaldo? É sério, cabeça. Eu quero tirar uma foto com ele. Cadê ele? Cadê ele? E que sentido ele tá? A cabeça, cadê o Cristiano Ronaldo? Pois é, a cabeça... Cabeça miserável. Acabou com a coca que nós tínhamos. Bom, turma, cadê a coca? Eu não acredito, Gabriel, que você tomar a coca todinha. Bora pra secretaria comigo. Bora você levar a suspensão. Mas não foi eu, não, professor. Pera aí. Vai, avinha. Eu vou te jogar o pneu. É pra tu reparar, vai. Vou dar com meus fêmeos, menino, rei. Desculpa, joga de novo pra mim, vai. Papai, você não vê aquela caia ré de bisqueto, não, hein? Que eu deixei ela na casinha. É aquele diabinho ali com aqueles infelizes. Faz a hora que querem dar o fim. É isso aí, as molas. O diabo aqui acredita que esses meninos estão bulinando com essa caia, viu? Esse diabo é pra vender, pra trocar em cerveja, bandicão. Eita, Matheusinho. Teu pai tá vindo ali pra bater na gente. Pera aí, meu Deus do diabo. O diabo é que fica aqui. Bora, cadê o cachorro, teu parceiro? Cadê? Ele puxa, mas a caia tá aqui. Se você quiser bagaçar nele. Me dá certo. Eu vou já condenar ele, viu? Pega a praga. Acertei bem cheio, viu? Deixa eu finalizar ele ali. Cadê? O pai dele acabou com a raça desse infame. Eita, diabo. Foi bem na cara dele. Ele enchei o vovô. Eita, Dordinho, tu se lascou, viu? Turminha, hoje vocês não vão ter educação física porque choveu e a quadra tá molhada. Bora voltar pra sala? Bora fazer exercício? Não quero saber não, professor. Quem quer jogar bola faz por onde, hein, Matheus? Tu trouxe o rodo pra nós passar aqui na quadra e jogar? Meu parceiro, o rato tá é na bolsa. Bora começar a passar aqui no chão da quadra pra nós jogar? Como é que é? Quem foi que deu permissão pra vocês trazer rodo pra escola, gente? Não é possível. Peço de permissão não, pessoal. Todo mundo aqui sabe que essa escola real não faz nada por nós. Nós que temos que trazer as corras de casa. Por exemplo, a bola aqui, ó. Foi o Juninho que trouxe de casa. Que a escola não tem. É, pessoal, isso é verdade. Toda semana eu trago bola de casa. Porque a escola nem isso não tem pra nós jogar. Não quero saber, turma. Eu vou já na diretoria falar pro diretor. Vim aqui resolver esse problema. Vocês não vão jogar nessa quadra molhada. Pera aí. Nós já tá terminando aqui de tirar a água da quadra. O professor já chamando o diretor. Ah, filha, mano. Bora, seus caras. Quero ver todo mundo trabalhando. Todo mundo tirando a água aí da quadra, hein? Aproveitar que aqui na quadra tem um pé de acerola, filho. Vou pegar o monte, ó. É, filhote, filho. Ó esse cara. Para com isso, pô. Tu vai sujar mais ainda a quadra. É mesmo, ó. Vai sujar. Foi mal, seus caras. É doido. Preste atenção. Vocês já cheios estão, hein, Mateuzinho. Vem pegar um pedaço de manga. Vem, bora, meu filho. Recomer. Cadê, meu vovô, aquele manguinha? Cadê, cadê? Vai, mamãe. Cadê o meu? Cadê o meu? Eu tô com fome. Dá um pedaço, mamãe. Como eu sei que tá guloso, já. Eu vou te dar esse pedaço bem aqui, ó, grandão. Bora, pega. Isso aí, mamãe. Isso aqui é pedaçozão bom, viu? Ele tá doce. É meio que eu tô vendo mel. Aff, Maria. Isso não parece que tá passando. É fome. Agora é tu, Mateuzinho. Como tu não come muito, né? Tu vai pra ganhar esse pedacinho. Vem aqui. Pegue. Pera, meu vovô. Já eu vou. Pera ainda. Meu Deus do céu, esse menino vai pra onde agora? Pronto, vovô. Pode me dar minha manga. Que eu vou regaçar sal. Me dá aí. Tu não come manga com sal, inseto ruim. Menino do céu, tu vai dar um derrame. A gente já tá avisando, viu? Me dá moda pôde, pega. Não faz nada pra esse diabo, não, mamãe. Deixa ele dar um derrame aí, viu? Ele já pediu que é bom pra toque. Comendo porcaria de manga verde com sal, viu? Isso é espírito ruim. Tô nem aí, cachaceiro. Olha o tanto de sal que eu boto, ó. Ó, ó, te liga, fi. E, Matheus, faz um favorzão lá pra mim, pô. Entregue isso aqui pra Letícia. É uma cartinha de amor. Eu tenho certeza que ela vai amar. Eu tô apaixonado nela, bicho. Tá bom, Alisson. Tu sabe que ela não é difícil, né, mamãe? Eu vou entregar pra ti. Boa sorte aí. Aí, mulher, não tem um menino bonito nessa escola. Então, né? Só tem diabo feio. Ah, lá está a Letícia. Eu sou apaixonado naquela menina. E aí, Letícia? O Alisson mandou te entregar a cartinha. O Alisson, aquele mija nas calças. Ah, meu Deus. Olha, amiga. A Letícia linda quer namorar comigo. Olha que eu faço isso. Eita, Josh. Isso, amiga. Rasga todinho papelinho naquele traste. Tu vai fazer isso com o cara mesmo, pô. O cara é apaixonado em ti. Dá uma chance. Meu amor, tu não se toca, não. Eu não quero aquele Josh, não. Eu quero é tu. Me beija. Eu? Minha parceira é agora. Que dispensa é zesto, filho. Peraí, vou pedir a Letícia e namora. Que puta. Ai, cara. Desculpa, desculpa. Foi mal. Foi ela que começou. Foi ela que grunou a manelinha. Ai, Josh. Por que tu parou? Ah, é o traste que chegou. Ah, bora continuar. É busque da Letícia e terminar só eu, viu? Calma ainda, filho. Eu nem andei direito ainda. Ligeiro, filho. Dá o grau antes que o velho venha. Foi eu mesmo, na casa lotega. Cadê uma bicicleta? Olha o gabo ali, papai. Com a bicicleta do senhor, olha. Querendo dar o filho. Vai, vai. Ih, doidinha. O velho do cão está abelindo a porta. Eu posso correr. O diabo acredita em uma malfitoria dessa. O diabo está abelindo, meu facão. Caiu só a bosta do diabo. Eu vim do céu, Matheusinho. Falei pra tu não pegar a bicicleta do teu vô, menino do diabo. E o dedo do céu, aleijar a criança. Vai correr, é imundiça. No chão, é que eu não fico, cara. Sucozinho do jeitinho que o de Jaxi gosta. Rio bem doce. Desce, diabo. Porque, Jaxi, teu suco já está no ponto, viu? Suco, a senhora botou muito açúcar? Rebolei o pote todo de dentro, meu filho. E aqui está doce. Rio do jeito que tu tem diabetes. Tu vai pra vala, meu filho. Pegue. Ó, o sucuzão abençoado, menino. Doce. Nem que está vendo mel, viu? Maria, enche o meu copo, Maria. Bora. Não, Tonho, nem inventa. Tu é velho. Toma isso aqui, tu vai pra caixa prego. Pode não. Papai, vai tomar esse diabo aqui não, papai. Se é besta, eu não importa. Pode ser esse diabinho aqui, viu? Deus do céu, diabete de papai nas alturas. Ele caçando mortos, viu? Não, Jaxi, não fala nada pra ele, não. Deixa aí. Não fala nada pra ele, não, viu? Ele sabe das consequências. Pega, Tonho. Se é besta, o maré é fosso. Põe morrer na carreira, mostro. Doce. Coisa que eu dou valor é língua de sogra, viu? Olha, velho do cão, que eu achei ali no buraco de tijolo dois contos. E daí? Achou, foi uma obra. Esse diabo é meu. Devolve, velho do cão. Hoje, Caetano, ó. Língua de sogra, vou querer, papai. É, ele já achei. Só festa pra pedir, viu? Homem sem leite. Ó, bicho, papai, viu? Sei que milagre esse cachaceiro não bebeu hoje. Ai, meu sim, vovó passou na padaria, trouxe um bolinho. Mentira, vovó, eu quero. Quero nem saber, pode dar o melhor pra mim. Cai fora, chá do lixo, eu sou o neto preferido. Esse é pra você. Que bolo fofinho, vovó. Viu que eu sou o neto preferido? Meu Deus do céu. E esse é pra você, meu filho. De chocolate ainda, vovó. Eu amo chocolate. Não dá essa porcaria pra esses infames não, que ele vai almoçar, Maria. É, dá na hora que ela quiser, velho da merda. Pode guardar a porcaria desse bolo, senão eu batizar só pra em vocês. Rascar, cachaceiro. Grande desgraçado. Vovó, me ajuda. Não vai ser a criança, não, de agir. Pode dar nele. Oi, papai, bagaça ele. Mas calma aqui. Isso é pra tu nunca mais botar cabelo de mala aqui. Isso não é cabelo de homem. Vovó, ele tá com um cabelo de motora na minha cara. Aleixo, a criança não bate na cabeça do bicho, não. Homem do diabo. Vem cá, Matheusinho, vem. Ai, vovó, inchou. Deixou o Mondrão na cabeça da criança? Vovó, ele tá bem ali sentado. Pode regaçar esse tripé na cara dele. Ai, né, pô, me deixa o diabo aqui que eu vou já acabar com a raça dele de vez. Fique sentadinho aí, tá, Matheusinho? Pra passar a dor, meu Deus do céu. Como é que o pai dele foi uma corra dessa? Uma judiação com a criança. Fique sentado aí, tá? Vovó, tem que mandar prender esse cachaceiro que ele acabou comigo. O diabo dessa surra ainda foi, foi pouco. Amanhã, mamãe, pode cortar esse cabelo dele bem que no zero. Esse cachaceiro e esse velho merecer é preso. Ok, vovó, ele tá sentado aqui, olha. Isso aqui? Toma, diabo. Vocês vão abecer a cabeça da criança, rapaz. Toma, toma. Agora é pra ver, moleque. Calma aí, vovó.